Oi gente! Oi gente! Estamos aqui ó, as margens do Rio São Francisco, em Penedo Alagoas, uma cidade cheia de igrejas, com uma arquitetura muito bonita, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês de toda essa beleza. Quer falar alguma coisa, filão? Eu e Margarete somos até suspeitos para falar sobre isso, porque nós adoramos a arquitetura mais antiga, a gente acha muito mais bonito. Não menosprezando as atuais, mas que as antigas tenham os traços mais lindos, isso tem. E a gente vai mostrar algumas igrejas, alguns casarões, e espero que vocês gostem tanto quanto nós. É isso aí! Aqui ó, a bargem do Rio São Francisco. Rio São Francisco nem precisa falar, né? Olha que lindo, gente! Aqui você sabe que é uma ilha, né? Jura? É uma ilha aqui, ó. Claro que eu sei. Porque do lado de lá também tem o seu celular. Pois é, então vamos lá. O Bibi tá parado aqui, e a gente tá indo gravar aquela igreja, ali em cima, que é a Igreja Catedral, e depois a gente vai descer pra gravar a parte lá de baixo, perto do rio. Nossa primeira visita vai ser na Catedral de Ocesana, daqui de Penedo, que é essa aqui, tá bem aqui em frente. Aqui ó, todo mundo que ia ser enforcado, passava a noite aqui e rezando. Oratório que mandou fazer... Gente, quem consegue entender o que tá escrito ali? Que é a escadaria Catedral Nossa Senhora do Rosário. Foi no início do século XVII até século XIX. Uma arquitetura híbrida, porém de inegável valor artístico. Apresenta um belo trabalho de car... car... cantaria. Em seu interior encontra-se arcos romanos e início gregos romanos. Contudo, ao longo do tempo foram feitas várias reformas descaracterizando assim toda a unidade de estilo. E aí é simples e bonita, né? Olha onde ficava lá em cima pra assistir a mesa. e olha aqueles... aqueles vitrais bem antigos, acho lindo. aqui da porta da igreja a gente vê essa pracinha. Tem uma placa ou quer que não? Eu já li, já gravei. Bem movimentada essa descidinha aqui. Agora a gente vai lá embaixo conhecer outra igreja. A gente vai ver agora a nossa... a igreja Nossa Senhora da Corrente. A gente vai deixar essa ladeirinha aqui. E... o lugar onde tem a balsa e outras construções que tem aqui. Olha que lindo, gente. Amo essas casas assim antigas. Mesmo as mais simplesinhas, né? Que lá são bonitas, né? Eu lembro da... Eu lembro da cidade que eu nasci, Araras. Tem muita casa assim. Assim. Eita, meu relógio caiu lá no chão. Espero que não tenha quebrado. Essa é a igreja aqui que é Nossa Senhora das Correntes? Nossa Senhora das Correntes. Vai parar onde? Vem na esquina não é perigoso, não. Essa igreja aqui é a igreja Nossa Senhora da Corrente. É uma igreja... de fachada colonial, de 1729. Em seu interior, apresenta com decorações de leis luzitano, piso de mosaico inglês e forro de linha ilusionista. O retábulo do altar é trabalhado e valeado a ouro. Janelas e puto estilo rococó. Sua obra em Itália é considerada uma das mais belas do Brasil. no Brasil. Meu Deus! Que lindo! Olha esse piso. Bom dia! A gente tá meio corrido. Tô com vontade daqui. Só se você fizer bem rapidinho. Olha que altar mais lindo. Gosta de fazer pra falar, tem que falar tudo, né? A igreja, ela pertenceu a uma família rica, né? Que tendo condições, fez uma capela particular, a igreja Nossa Senhora da Corrente. Pra mostrar à sociedade, tipo assim, o poder econômico que ela tinha. De forma que trouxe piso inglês, azulejos portugueses. Se diferenciou das outras famílias porque ela tinha conhecimento de cultura. Aí trouxe o barroco, o neoclássico e o rococó, né? Transformou a igreja em eclética, né? Três estilos diferentes. Misturou os três estilos. E assim, há quem diga que a origem do nome Nossa Senhora da Corrente, a igreja, vem das correntezas do Rio São Francisco ou dos escravos que vinham pra cá sabendo que existia um esconderijo e que a família após a desistência da busca dos soldados, a família daria uma carta de ocorrida. Porque eles não apoiavam a escravidão, né? Era uma polícia. Então, aqui em algum lugar tem um esconderijo que é onde colocavam os escravos. Bacana isso. Eu fiquei olhando fotos de algumas igrejas aqui. Quando eu vi essa eu falei, ah não, preciso ir lá conhecer essa igreja. Porque ela é linda demais. Como é seu nome? Gladstone. Gladstone, obrigada viu Gladstone. Olha gente, que maravilhoso. Olha a mistura de cores, ó. Olha só. Isso tudo é folheado a ouro, é? Ou não? Os azulejos portugueses, ó. O púlpito. Olha esse teto. Ali você dormeu onde foi o arquivo e o púlpito na sala. O púlpito é uma vez. Ah, certo. É que as ruíras estão todas embaixo. Baixam, né? E aí o nome é Passo o quê? Passo Imperial. Que foi aqui que D. Pedro II dormiu, né? Sim. E aí tem um museu hoje com o mobiliário antigo da época. O Gladstone, é isso? Gladstone. Gladstone. Nome difícil. É que tá me dando todas as dicas aqui. A gente mora nesse carro, ó. E aí a gente viaja pelo Brasil conhecendo essas belezas. É um motorhome. É. É. E aí estamos andando aqui. Vamos ali conhecer mais coisas. Aqui tem comércio. A balsa ali na frente. A balsa ali na frente. Você não vai querer ir. Não. Variar. Ali, ó. O Teatro 7 de Setembro. O primeiro teatro de Alagoas que foi totalmente restaurado. Vamos lá ver. Teatro 7 de Setembro. Foi o primeiro teatro alagoano. Inaugurado em 7 de Setembro de 84. Palco de grandes companhias europeias de teatro, paciente de artes e culturas de toda a região. Estilo arquitetônico neoclássico. Frontão triangular. Seu interior apresentar planta em forma de ferradura própria da arquitetura italiana. Vamos lá ver se a gente consegue ver por dentro. Não é permitida a entrada com alimentos. Olha que bonito. Vamos entrar aqui para a gente ver. Olha que lindo. Olha. Para subir ali depois. Olha. É muito bonito. É muito bonito. Que lindo aqui dentro, hein? Aqui são os camarotes, né? Que lá onde ficava a alta realeza. De cima é tipo camarote, né? Vamos além do palco. Olha que lindo. Tirou uma foto aqui, não? Daqui de cima? Tu tirou uma foto daqui de cima? É essa aí. Hein? Muito escuro. Gente, lindo demais. Demais. Eu vou tirar aqui na parte de cima. Olha. 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 Que visão. Olha para aí. Cheio de luzes. As cadeias. As camarotes. É. Tudo com cortina de veludo. Cortinona. Muito lindo, viu, Rick? É. Lindo mesmo. Agora vamos ali conhecer a igreja Nossa Senhora do Gonçalo. Como é o nome da igreja aqui, não? É a igreja de São Gonçalo Garcia. Ela foi construída em 1758. Apresenta uma imponente fachada rica em ornatos de pedra calcária, estilo Dona Maria I, com função em linhas curvas e contracurvas dentro de um traçado barroco. O retábulo do altar é de estilo acadêmico do século 19. Os demais altars são da escola baiana. Como é? O rio entrava aqui. Ah, o rio entrava aqui. Pegaram a tumba lá na minha aqui. O rio não é assim, não. Esta igreja era sujeita a inundações do São Francisco. É. É o que foi feito os anos. Essa e o convento. O convento é o subterrâneo que sai lá na beira do rio. Na beira do rio. Ainda tem? Ainda tem. A barri entra, não. Ninguém entra, não. Ninguém entra, não é? Quem vai entrar, quem sabe que é o Roberto Carlos. O Paulo, a Cláudia, a Raya, a Vera, a Ficha, tudo é pra andar aqui. Todo mundo andou por aqui? Eu vou continuar o cinema aqui. Eu vou continuar o cinema aqui. Ele não pode tirar o rio. E aquele teatro lindo, hein? É. É. O teatro aqui. Foi chegar lá no cinema. Naquela placa do hotel. Vamos lá, vamos atravessar Vamos até ali na balsa Vamos especular o preço da balsa Eu vou olhar esse carro em branco que eu acho essa passada Vamos ver se ele não tem almoço Tá soco Mas é muito comprido ele também Mesmo assim amor Tá, de qualquer forma a gente não vai mesmo de balsa Né, por que que a gente tá discutindo Ditadora Por que que a gente tá discutindo um assunto Vamos ver esse carro baixinho aí Ele é comprido Você tá vendo que eles entram meio de ladinho Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó Tá entrando de lado pra já sair na... Então, mas você viu a frente e quase bate Bora Bora sim bora Vamos aqui dar uma olhadinha no rio Bora, quilão Penedo Eu vou tirar uma foto aqui Vamos entrar nessa ruazinha aqui agora A altura máxima de 3,80 Porque ela tem essas lamparinas penduradas na rua E aí a gente vai ali e vê uma igreja É em frente amor? Tu sabe onde é? Sim Olha que essas casas lindas Ali é a igreja que a gente teve E vamos em outra igreja A gente passou aqui ontem, não foi que lá? Sim Ali tem uma feirinha livre Ali tem uma feirinha livre Santa Maria dos Anjos No século XVII O piso desse templo era assoalhado em madeira em forma de caixotes Por baixo desses caixotes ficava o ossário Nessa época ainda não se usava bancos para veneração dos fiéis Que de acordo com suas posses Sentavam-se em suas esteiras ou em seus tapetes peças Depois do uso do genio flexório ou cadeira de missa Em seguida surgiram os atuais bancos De onde se acompanha Em 1912 o antigo assoalho foi substituído por esse mosaico Vamos lá A igreja convincual de Nossa Senhora dos Anjos Ela é a mais fortalecida da cidade É de 1600 e 1600 Tudo isso aqui que vocês estão vendo Todo esse altar é em madeira colher água ouro E aqui é um convento Aqui eles vão e eu vou atrás Aqui é o cemitério que tem os frados Olha só Nós temos uma lista aqui Com 58 frades que foram enterrados nessa igreja Passa uma foto desses dois casais aí Esse casal aqui na verdade Eles estão fazendo uma mentira muito bacana Eu conheci eles dois ontem Ele é paulistano, ele é baiano mesmo E o que acontece? Eles estão rodando o Brasil de trailer Dentro de um trailer, é um trailer Isso aqui foi um bônus do roteiro, né? Obrigada, viu? Tchau Olha pessoal, aqui tem um alívio de 58 E vocês podem entrar para fotografar, tá bom? Ganhei até alguns seguidores depois que tu falou lá da gente Que lindo aqui, ó Isso aqui é a lista de quem está enterrado aqui, é? Aí uma curiosidade, né? A igreja foi inaugurada em 1759 Então até esse ano aqui, ó Esses 13 primeiros aqui foram enterrados antes da inauguração Então em fase de construção Pessoal, vem cá, pessoal Tchau Bacana, tá vendo? Vimos aqui e ainda ganhamos uma divulgação do trabalho Né, Quilão? Entramos aqui e ainda ganhamos uma divulgação do Viver Sem Roteiro E aqui é a praça, ó E aqui é a praça, ó A gente dormiu logo ali embaixo Vamos lá Aqui eles vão olhar se dá para o carro sair ali Ó, Quilão É melhor tu subir aqui, ó Ruas bem bonitinhas Adoro ruas assim Cheias de casinha antiga, né, Quilão? O piso ainda é de paralelo epípedo Foi uma passagem rápida aqui em Penedo Mas que valeu a pena Conhecer um pouquinho daqui É Muita casa antiga Colégio Imaculado da Confeição Aqui tem um... Como é o nome desse negócio que fica no meio? Coreto Olha essa casa amarela aqui, não é linda? É A gente passou ontem aqui na frente dela, não foi? Olha que linda, galera É, linda mesmo, olha Que maravilhosa 1919 a construção dela Oi, Quilão Espero que vocês tenham gostado, gente Desse pequeno tour Por Penedo A gente gostou muito A gente achou A gente gosta muito Como a gente já falou Dessas construções antigas E como a gente não ia demorar aqui A gente fez Uma visitinha rápida Pra mostrar um pouquinho Pra vocês da história Então é isso Espero que vocês tenham gostado Clique em curtir Se você não curtiu ainda Nos sigam nas nossas redes sociais E estamos indo com destino a Aracaju Tchau, Quilão Tchau, fique com Deus Tchau, gente Beijo Tchau, tchau